Olá, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao canal AmbuPlay. A Backroom corra por sua vida, é a pior Backroom pra você sobreviver. É a Backroom mais temida por todos e a mais desafiadora. Antes de trazer o conteúdo, eu quero te falar que eu estou postando diariamente shorts aqui no YouTube, no canal Senhor Medo. O link vai estar fixado nos comentários e só os fiéis vão lá assistir. São pequenas histórias de terror. Nós estamos falando do nível mais difícil que tem dentro das Backrooms. O nível corra por sua vida. É um dos níveis mais excêntricos e perigosos. É um dos níveis mais infestados de entidades. É um dos níveis que você não tem permissão pra ficar, porque não existe parar ali dentro. É o tempo todo correndo. O nível é inseguro, desprotegido e tem infestação de entidades. Sua classificação é 5 e ele consiste em um longo corredor, com aproximadamente 10 quilômetros de extensão, com uma arquitetura semelhante a um hospital. Luzes vermelhas piscando. Estão presentes em intervalos regulares ao longo do corredor, juntamente com ruído de alarme. Em intervalos aleatórios, portas estão presentes ao longo do corredor, todas trancadas. E a que está a destrancada, você tem que adivinhar. Ao entrar, notará uma horda de entidades, rounds, skin stealers e facelings. Quem entra nesse lugar, está amaldiçoado pra sempre. O corredor é gigantesco. O objetivo é escapar do nível mais rápido possível. E a única maneira de escapar é correndo até o final do corredor de 10 quilômetros de extensão. É preciso correr sem parar, evitando obstáculos como camas de hospital, cadeiras de rodas e crianças que choram lágrimas de sangue. O caminho para chegar nessa back room é um pouco estranho. Uns entram clipando, outros já entram através de outro nível obscuro. É um caminho bem tortuoso. O agente nua, que conseguiu chegar nesse nível, conseguiu encontrar uma criatura anômala. É como se nesse lugar, todas as criaturas amaldiçoadas das back rooms estivessem ali, apenas te esperando. É um lugar totalmente amaldiçoado. E quanto mais você corre, mais criaturas aparecem. Colônias e postos avançados nesse lugar são pouquíssimos. Pra você que não sabe o que é um posto avançado dentro de uma back room, é uma área segura que as pessoas que visitaram esse lugar conseguem fazer. Existem apenas dois. Um no nível 1 e o outro no nível 3. Você pode entrar nesta sala de uma forma estranha. Muito raramente, elevadores defeituosos levam a esse lugar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Elevadores também levam a back rooms. Pode-se entrar neste nível por no clipping sob uma mesa de nível 521. Se você estiver no nível 354, você também consegue chegar. Se você for eliminado nesta back room, ninguém nunca irá encontrar o seu corpo. Para sair, é preciso correr 10 quilômetros até o final do nível, onde será transportado de volta para o nível 0. Se você chegar à saída e encontrar uma porta de vidro em vez da porta normal, você aparecerá na entrada do nível com um novo conjunto de entidades. Em vez disso, ir na direção das entidades levará ao nível 0. Se você for eliminado, você nunca mais será encontrado. Adormecer neste nível é impossível. Você precisa compreender uma coisa sobre este lugar. Não há, em hipótese nenhuma, sossego, descanso ou qualquer coisa do tipo. O problema maior desta back room é isso. Você precisa ter disposição mental, disposição física e o principal, você precisa correr. Não tem como sobreviver se você estiver fraco, se você não correr. O nome deste nível não está aí à toa. Ele não é uma brincadeira. Você precisa correr pela sua vida. Para você ter uma ideia do quão perturbador este lugar, que por algum motivo você consegue clipar para o nível 0. O maior problema de você clipar neste local é que as pessoas não fazem a mínima ideia do que tem realmente no final deste lugar. Porque afinal de contas, dizem que existe uma entidade conhecida como aquele que sabe de tudo, que habita no nível final desta back room. Porém, ele raramente aparece. Ele raramente está entre nós. Aquele que consegue encontrar esta entidade, dizem que existe um significado. Quando você chegar ao nível final, quando você encontrar esta entidade, você precisa entender uma coisa. Você terá uma pergunta. Uma pergunta apenas para fazer para ele. Pode ser sobre o seu futuro, o número da loteria ou qualquer coisa que você deseja. E ele irá te responder. Pode ser até mesmo sobre como você deixará de existir na Terra. Todas as back rooms possuem segredos. E esta back room é esta entidade. O maior problema é que aquele que sabe de tudo só te deixa fazer uma pergunta. Não existem trapaças. Não existem mentiras dentro das back rooms. Tudo aqui é objetivo, rápido, intenso e punitivo. Só existem três corredores que conseguiram escapar desta back room. Os três são pessoas muito bem sucedidas. Ganharam milhões e não falam sobre isso. E muito menos dizem. A pergunta que cada um fez para aquele que sabe de tudo. Porém, nós sabemos que existe algum segredo por trás disso. Aqueles que sobrevivem às back rooms são chamados de corredores, runners. E os que conseguem sobreviver nunca dizem como chegou até o fim. E muito menos como cliparam para este lugar. Alguns dizem que existem prédios que possuem subsolo. Que quando você aperta para o subsolo, existe uma chance mínima de você clipar para esta back room. Só que são boatos. Quando se trata de back rooms, nunca existe uma informação certa e precisa. Porque quem sobrevive não fala sobre. E quem está caído lá dentro nunca foi encontrado. O maior problema dos back rooms é esse. Aqueles que chegam ao fim não compartilham. E aqueles que ficam lá estão no silêncio do abismo. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.